O fim do foro privilegiado era uma velha demanda da sociedade, mas sua aprovação não é a batalha final no combate à impunidade. A restrição ao foro foi acolhida pela prevalência da tese de que o acúmulo dos processos no Supremo é tão gigantesco que os crimes já acabam por prescrever sem julgamento. Mas a celeridade impressa pelos juízes Sérgio Moro, em Curitiba, e Marcelo Bretas, no Rio, não é a regra na primeira instância. O ministro Gilmar Mendes não é nada popular, mas o seu voto pôs o dedo em quase todas as feridas deste julgamento. Os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, em um ano de tramitação, 70% dos casos não são julgados na primeira instância. A ação penal da Boate Kiss é de janeiro de 2013. O caso do goleiro Bruno é de 2010 e não há condenação final até hoje. O Brasil é um campeão mundial de homicídios, mas apenas 10% dos casos são desvendados. O mensalão petista foi concluído no Supremo em cinco anos, com julgamento de 37 réus. O mensalão tucano começou no Supremo, caiu para a primeira instância e 11 anos depois continua sem decisão final. A mesma coisa com o mensalão do Democratas. Essa morosidade se deve, em grande parte, a um judiciário que usa 90% de sua verba para pessoal e apenas uma parte residual para a modernização de suas tarefas. Há uma série de benefícios que a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros não desfrutam e dos quais ficaram ainda mais distantes com a reforma trabalhista. São 60 dias de férias por ano, licença-prêmio por tempo de serviço, 15 feriados além daqueles do calendário regular, além do já famigerado auxílio-moradia. A prisão do ex-presidente Lula parece ter tornado urgente a ideia de que a lei é para todos. Mas, se o judiciário não mudar, dificilmente terá condições de cumprir com as expectativas da sociedade em torno do combate à impunidade.